Então, o que eu gostaria é que a gente pudesse fazer da arte também um instrumento de formação nossa. E não somente esse tipo de formação que nos ensina português, inglês, francês, matemática, geografia e assim por diante. E que nós sabemos combinar um monte de coisas complexas, mas não temos sensação de plenitude, de felicidade. Não estamos felizes conosco. E com isso, às vezes, essa forma não apropriada e que nos faz tristes, às vezes nos faz agressivos, entristecemos as pessoas, entristecemos o nosso meio, agredimos o nosso meio. Isso, às vezes, eu vejo pessoas muito agressivas a si mesmo, aos demais, ao meio, com sentimentos de revoltas, implantando esse sentimento no coração dos seres humanos, de tal maneira que está criando um estado de revolta de um contra todos, grupos contra grupos, pais contra filhos. Então, para mim, falta muita arte. Estamos ensinando muito essa lógica do pensamento que transformando o ser humano num wikipédia, que combina as informações, mas não tem criação. Não é ele. Não tem algo singular. Não nasceu ainda aquilo que nós chamamos de indivíduo. Nós não viemos do mundo para fazer coisas. Nós viemos para construir a nós mesmos.